Mais um vídeo no ar e hoje é dia de resenha Bem-vindo ao Cordei Assim, eu sou a Alice Vamos fazer a resenha finalmente desse Pantene Equilíbrio Raiz e Pontas Essa linha é composta apenas desses dois produtos aqui Um shampoo, que ele chama de shampoo equilibrante para cabelos mistos ou com luzes Não entendi muito bem, parece que é voltado para cabelos descoloridos Ou melhor, só com luzes E o condicionador hidratante para cabelos mistos ou com luzes também Comprei as duas embalagens menores, porque realmente eu não sabia se eu ia gostar Não é exatamente o meu tipo de cabelo, então não quis comprar a grandona Mas tem outras versões e outras apresentações também maiores Então agora bora falar dessa linha aqui, que de certa forma me surpreendeu Eu achei que eu realmente não fosse gostar, mas vou contar todas as minhas considerações para vocês Essa linha aqui de Pantene diz que foi especialmente desenvolvido para contribuir para um equilíbrio perfeito a quem possui o cabelo misto Neutraliza a oleosidade da raiz enquanto hidrata profundamente as pontas Sua tecnologia de uso diário deixará o cabelo equilibrado conseguindo um penteado perfeito para um cabelo leve e com movimento Então essa é a embalagem deles e a promessa basicamente dessa linha Vamos dar o giro também aqui na embalagem para ver exatamente tudo que ele diz aqui É o Pantene para ver Miracles Equilíbrio Raiz e Pontas Neutraliza a oleosidade da raiz e hidrata as pontas Alga marinha, óleo de baobá e provitamina B5 Shampoo equilibrante para cabelos mistos ou com luzes nessa embalagem de 175ml Aqui atrás ele diz que é um shampoo que neutraliza a oleosidade da raiz Enquanto o condicionador combate o ressecamento das pontas com sua hidratação profunda O sistema perfeito para um cabelo equilibrado deixando os fios soltinhos e frescos Aí ele coloca aqui um nível de dano e um nível de oleosidade nos dois e ele dá três Modo de uso, ingredientes e dados do fabricante E esse é o Pantene para ver Miracles Equilíbrio Raiz e Pontas Combate o ressecamento das pontas sem deixar a raiz oleosa Alga marinha, óleo de baobá e provitamina B5 Condicionador hidratante para cabelos mistos ou com luzes Aqui atrás ele traz o mesmo texto do shampoo Também tem modo de uso, ingredientes, dados do fabricante O shampoo naquela embalagem tradicional Como a gente já conhece aí de Pantene, nenhuma novidade de embalagem O condicionador nesse formato aí de bisnaga, né? Como eles faziam antigamente apenas com os super condicionadores Condicionador de um minuto, de três minutos Agora eles estão colocando algumas linhas nessa embalagem de bisnaga também Aí esse é de 150ml e a outra versão grande é de 250ml E o shampoo, como eu falei, esse é 175ml o menor, o maior 300ml Assim como a linha hidrata e resgata Ai meu Deus, que eu até falei na resenha Eu reclamei, né? Que antigamente a embalagem maior de Pantene era 400ml E desde essa última linha hidrata e resgata Eles diminuíram o maior tamanho Maior tamanho não, porque depois eles têm um tamanho bem grandão Não em todo lugar que tem Eu acho que é 700ml ou 750ml Que é até uma embalagem de pump E essa linha hidrata e resgata Ela tem essa mega embalagem Mas o shampoo, entre aspas, maior, né? Que era o maior dessa linha mais tradicional Tinha 400ml, agora tem 300ml E essa que tinha 200ml, agora tem 175ml Eu tava lendo tudo aqui no site E diz que o shampoo elimina impurezas e o excesso de oleosidade Sem ressecar as pontas Shampoo livre de corantes químicos Com alga marinha, óleo de baobá e provitamina B5 A provitamina B5 a gente já sabe Que é super hidratante, é excelente pro cabelo, pra pele E aí eu fui dar uma olhada nesse óleo de baobá Que realmente eu não conhecia muito E aí eu achei até bem interessante Que esse óleo de baobá é extraído da semente da árvore E ele também tá na categoria de óleos essenciais É rico em vitamina A, D, E, F E também tem muito antioxidante E ômega 3, 6 e 9 Trazendo inúmeros benefícios para pele e cabelo Pro cabelo ele traz brilho e proteção pros fios Nutre o couro cabeludo e previne queda E restaura os cabelos Então é aquele mix realmente de tirar a oleosidade E dar um pouco de tratamento E os benefícios da alga marinha para o cabelo Elas purificam e fazem um detox capilar Também são ricas em antioxidantes Protegem o cabelo contra danos externos E também previnem contra o envelhecimento prematuro Porque os antioxidantes agem muito nessa questão do envelhecimento E cabelo também envelhece Aí também diz que tem muitos nutrientes Iodo, ferro, cálcio, potássio, fósforo, vitamina A, C e D Vitamina E, B1, B2 Fibras e proteínas Então todos esses elementos ajudam também a nutrir os cabelos Da raiz até as pontas Então essa aí é a composição dos ingredientes que eles mesmos destacam Aqui na frente, chamando a atenção para isso Eu realmente não entendi esse destaque específico para cabelos com luzes Enfim, são benefícios que podem atuar, servir para vários tipos de cabelo Mas tudo bem, foco aqui, cabelos mistos e com luzes Eu particularmente gostei muito do shampoo O shampoo é realmente muito, muito bom Ele limpa bem Ele deixa uma sedosidade Não chega a ser aquela super hiper sedosidade Como se você tivesse passado um creme ali Mas é um shampoo que eu achei que limpa bem Com suavidade Deixando ainda um toque levemente sedoso Não é aquele que deixa muito rígido Sabe? Que parece que está limpo demais Que tira completamente não só oleosidade Mas a sedosidade também do fio Eu não gosto desse tipo de shampoo Não funciona muito bem para o meu cabelo Então eu gostei bastante do shampoo O shampoo já está até bem no finalzinho Até porque ele é pequeno Eu sempre lavo duas vezes Mas o shampoo, com certeza, gostei muito E compraria novamente O condicionador, eu acho que realmente vai ser um creme Para quem tem o cabelo bem oleoso Para quem tem o cabelo bem fininho Para quem quase não usa um creme Não usa máscara, nada disso Esse condicionador vai ser suficiente Para mim, esse condicionador não é suficiente Eu que estou acostumada com a potência dos condicionadores De Pantene Que agem muito bem no meu cabelo E para algumas pessoas pode até ser pesado Eu imagino que seja Esse aqui já vai agradar muito vocês Cabelo oleoso, cabelo bem fininho Para mim, ele não dá o condicionamento A sedosidade O peso que o meu cabelo precisa Por ser um cabelo grosso Por ser um cabelo seco Quimicamente tratado Mas se não é o seu caso Você vai ficar bem feliz com esse condicionador aqui Então esse já é um produto Que eu não recompro mais Não faz sentido para mim Mas de forma nenhuma É um produto ruim Depois eu usei ele com uma máscara De tratamento E aí ele junto num combo ali Para mim funciona Mas ele sozinho Não dá realmente a potência De condicionamento que eu preciso Muito cheirosinho, né? Que o Pantene também Tem uma fragrância bem gostosa Bem agradável Uma fragrância fresca Levemente adocicada Mas eu gosto muito dos cheiros da Pantene E eles também costumam fixar até que bem No meu cabelo Eu falei quanto eu paguei No vídeo de compras Tenho quase certeza Mas vou deixar os links aqui embaixo Dos preços que eu achar Eu achei que levemente Deu uma subida, né? Acho que eu até comentei isso No vídeo de compras Estão... Os produtos estão um pouquinho mais caros E olha que eu comprei A embalagem menor Mas vou deixar aqui Tanto o link dos menores Quanto dos maiores Para vocês verem aí A diferença de quantidade E valor Mas são produtos fáceis de achar Que você vai achar Em qualquer farmácia Loja americana Enfim É muito fácil também De dar uma pesquisada de preço E aí, quem já testou Essa linha Você gostou Você não gostou A primeira vez A seguidora tinha falado Que foi péssimo Para o cabelo dela Horrível Deixou o cabelo dela Horroroso Aí eu fiquei morrendo de medo De testar Eu até demorei Para comprar Demorei para testar Mas até que no final O shampoo Eu gostei O condicionador Não fez muito verão Aqui Mas não deixou Meu cabelo horroroso Uma coisa assim Que eu odiasse Logo de cara Eu acho que o shampoo Nesse caso Deu uma salvada Mas com certeza Vai ter gente Que vai ter amado Que vai adorar E que realmente É porque vai ser Específico Para o seu tipo de cabelo Eu espero Que você tenha gostado Dessa resenha Indica Envia esse vídeo Para alguém Que você acha Que vai gostar Desse conteúdo Pode deixar também Mais sugestão De resenha De produtos Que vocês querem ver Por aqui E eu vejo você No próximo vídeo Um beijo grande E até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri